Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra, aqui no canal 3DUCE Hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente, porque muita gente que tem o hobby de jogo de tabuleiro tem aí uma coleção de jogos e como toda coleção tem aqueles itens que foram sofridos ali de conseguir Então eu queria falar com vocês sobre os 5 jogos da minha coleção que foram mais difíceis de conseguir Certo? Então segura aí que eu vou começar O primeiro deles foi o Ship Race Um jogo aí, acho que ele foi lançado na Europa só Eu escutei falar sobre ele, acho que num podcast aí com o Jack e o pessoal É um jogo que ele tem umas ovelhinhas aqui muito fofinhas, cada um de um país E é um jogo de corrida meio que de aposta, eu achei bem engraçado, divertido Botei lá na Ludopedia para buscar Quando eu ia no exterior, buscava nas lojas, acho que já estava out of print Então é esse aqui quando, sei lá, depois de uns... mais de um ano aí atrás Apareceu uma venda na Ludopedia, eu fui lá e... peguei Mas foi bem difícil de conseguir esse daqui Outro foi o Robo Rally, o tamanho da caixa O jogo aqui do Richard Garfield O famoso aí pelo Magic, agora está fazendo bastante sucesso com o Key Forge Que está chegando aqui no Brasil Esse jogo aqui é um jogo de ação programada Eu quis muito ele porque eu estou trabalhando num jogo que tem essa característica de ação programada E eu queria muito jogar ele, ter ele aqui para poder fazer umas experiências Algumas pesquisas, ver como determinados tipos de coisa funcionavam E pode ver, né, às vezes a gente consegue o jogo usado Um pouquinho, a caixa um pouco gasta aqui, né Tá, ó Mas também foi um que eu fiquei atrás e tal Descobri uma pessoa que tinha e tive que convencer ela a me vender Certo? Então, o Robo Rally É... Em seguida vem aqui o Nome da Rosa Tá? Ele é um jogo... É... do Stefan Feld, tá? Não é dos mais badalados dele E acaba fugindo muito ao estilo... É... é... Assim, pelo qual o Stefan Feld ficou famoso Da saladinha de pontos, etc Tá? No Nome da Rosa, a gente até comentou ali O Pumper também tem esse jogo, né É... ele me chamou muita atenção por ele ter Um... 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 um mecanismo ali De... o jogador ele não sabe Quem... quem os outros jogadores são Tá? Então... ele... assim... você tem que ir pelas ações Vendo como aquela pessoa tá manipulando o jogo Tentar deduzir, né É... a respeito de... de quem é quem ali Então, um jogo muito interessante, né É... 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 Botei... assim... é... Eu acabei na Ludopedia, os leilões que apareciam É... deixava... assim... ele... Muita gente atrás, né Ficavam em preços muito altos Acabava não pegando E aí... eu acabei conseguindo com o Edu Pumper Muito obrigado É... ele foi... ele tava na Alemanha Aí conseguiu pegar um usado por lá no... no eBay E aí... ele mandou pra mim aqui no Brasil Só assim que eu fui conseguir esse jogo E... eu... é um jogo que eu tava atrás há muito tempo E só recentemente aí consegui pegar Vamos lá Pô... Sidon's Kingdom Eu comentei esse jogo lá como um jogo feio Né... ele realmente não é muito bonito Dá pra ver que tem um design meio estranho Mas eu quis pegar esse jogo porque ele tem mecânicas bem interessantes Ele tem uma onda de dados, né Eu já postei no Insta aí Umas... é... 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 uns pequenos gifs ali, né Uns pequenos vídeos ali daquela onda de dados É... é... como é que fala? Batendo ali na... na... na mesa, né Então você quer ver como é que é? Dá uma conferida lá Ele tem um esquema de tile layering, né Que você vai botando um por cima do outro E aí o efeito depende do andar Então o jogo... ele parece bobinho, parece infantil Mas ele tem mecânicas bem interessantes Que chamaram a minha atenção Foi outro jogo assim que... esse... é... essa tiragem... Tem uma tiragem mais nova dela Inclusive a... dele que é a capa É um pouquinho mais bonita Tem um design um pouquinho melhor Mas... é um jogo com peças de resina Eu acho que a primeira tiragem dele foi só de mil cópias Pro mundo todo E esse daqui é uma... é uma... é uma dessa... Primeira tiragem... peguei num leilão lá do Fel Tá? Tive que brigar um pouquinho por ele Mas valeu a pena Uma adição bem bacana aqui à coleção E por último um jogo que eu acho que tem muita gente atrás Aí é esse grandão aqui Que é o StarCraft Board Game, né Eu era um grande fã do jogo de computador do StarCraft Tá? E sempre quis jogar ele em tabuleiro Né? Que iria pegar com a expansão Brood War Que... que é... tá muito difícil de achar Tá? E aí eu consegui Né? Num preço razoável também Né? A pessoa vendendo... é... o jogo base Mais a expansão Né? É... pode ver que é uma versão aqui em expansão Né? Que foi... é o que a gente consegue ainda achar desse jogo Tá? Mas conseguir o StarCraft com a expansão Foi bem complicado de conseguir Tá certo? E aí pessoal? O que que vocês acharam, né Dos meus... é... digamos assim Dos meus jogos mais suados aqui da coleção Né? Em termos de dificuldade aí Tempo, né? Que eu fiquei atrás pra conseguir É... e aí se você tem uma coleção Manda aí nos comentários quais os jogos ali Mais preciosos, aqueles que você Teve que correr mais atrás pra conseguir Certo galera? Abração a todos e... Até o próximo Música... 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 Música...